Agradeço desde já a todos vocês e vamos fazer a nossa prece, que hoje é o Christian que vai falar sobre o ser de perfeitos, os bons espíritas, né? Então vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra, trazendo aprendizados para todos nós. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Christian. Vamos lá, Christian. Pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem, tranquilos. Aproveitando que a tarde está fresquinha, né? Acabou aquele período calorão, por enquanto. Vai vir de novo. É. Mas que a gente possa, nesse momento agora, fazer um pouco do estudo do ser desperfeito, que é a continuação do capítulo que retrata sobre o homem de bem, que tempos atrás a gente deu uma estudada. E Kardec coloca, se torna até uma notinha de rodapé, porque é tão pequenininho, o trecho sobre os bons espíritas. No caso, que somos nós. E uma coisa interessante nessa parte do estudo, é que sempre eles falam em espíritas cristãos. Nós somos seguidores do Cristo. Então, a moral do Cristo, ela realmente é a nossa, é nosso guia, é nossa base. Então, nós vamos ser uns bons espíritas cristãos, tá? O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida, aos que duvidam ou vacilam. A gente precisa ter com a gente, a consciência, esses tempos atrás nós estudamos sobre a mediunidade, que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos aqui cumprindo as nossas missões, que são diversas. Ninguém aqui está propondo a ser um novo Cristo, um novo Messias, porque essa aí é para espírito de escol. Nós estamos aqui propondo para que a gente possa conseguir consertar as nossas mazelas. O Espiritismo, ela é a única religião, não estou falando mal das outras, estou puxando sardinha para a nossa. Ela é a única religião que realmente cobra a transformação moral. Sabe? Não podemos colocar a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros, e ele traz para que a gente se transforme. Essa é a obrigação do Espiritismo. Ele fala de maneira clara, ele fala de maneira que não tem mais alusões, não tem mais figuras de parábolas, não tem mais... Agora só não entende quem não quer. Então, sendo nós, os Espíritas, esclarecidos, esclarecidos no ponto de procurar a verdade, de estarmos aqui, de estudarmos, poderíamos estar lá fora tomando um sorvete, mas a gente separou um pouquinho do tempo para o esclarecimento. Nós separamos um pouquinho do tempo para as coisas que nos acontecem no dia a dia e como nos tornarmos melhores diante disso. Porque a dor vai vir. É uma questão de tempo, é uma condição do planeta. Se ela não bater na nossa porta, ela vai bater na porta do vizinho. Ela vai bater na porta de quem amamos. E como nós vamos reagir diante da dor? Nesse ponto, quando nós estudamos o homem de bem, ele falou tanto em benevolência, em indulgência, em caridade, em humildade. Agora, como nós vamos aplicar isso no dia a dia? Porque está difícil. Lá fora, o trânsito, o dia a dia, o serviço, em casa, é difícil praticar isso. E as pessoas nos cobram. Principalmente quando nós temos alguma atitude. Fala aí, não é espírita? Caramba, a gente tem que andar com a carteirinha toda hora. Quando a gente quer fazer uma fofoca, tem que guardar a carteirinha, porque até a gente se sente incomodado. Então, assim, a gente é cobrado a todos os instantes. Como nós vimos o homem de bem, Kardec agora falou para a gente sobre os bons espíritas, que somos nós. Há características dos bons espíritas. Primeiro, humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. A modéstia. A gente tem que aprender a se perdoar também. Porque nem tudo está ao nosso alcance. Nós temos que saber as nossas limitações. Nós também temos que aprender a ouvir. A humildade tem que fazer parte da gente. A gente, muitas das vezes, quer impor a nossa opinião. Muitas das vezes, as pessoas querem ouvir a nossa opinião, mas desde que a opinião nossa coincida com a opinião deles. Se não for igual à opinião deles, ela não é bem-vinda. Então, vamos aprender a ouvir mais e falar menos. Nós estamos aqui no aprendizado. E vamos ver no dia a dia como isso vai transformar a nossa vida em casa, principalmente em casa, no trabalho. Vamos ouvir mais. E não impor a nossa posição, o que eu acho. O que eu acho não é importante. Quando eu vejo as pessoas chegam aqui e começam a estudar falando sobre o Espiritismo e falando de Kardec, tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando eles dizem, eu acho. Não, não. O que eu acho não importa. O que importa é o que diz Kardec. Porque se alguém tiver alguma coisa e falar, caramba, isso não está legal, isso, eu não aceito esse ponto, eu não concordo. Caramba, venha conversar com a gente. Porque talvez é uma visão diferente. Então, nós temos que praticar a humildade. E ninguém aqui está sendo dono de verdade. Nós estamos tentando passar o que Kardec codificou, ele perdeu horas, dias, noites, para tentar colocar tudo isso num resumo e saber que a gente vai utilizar isso no nosso dia a dia. A simplicidade é oferecer paciência, amizade, encorajamento, simplicidade é apreciar as pequenas coisas da vida. Simplicidade é liberar-se dos desejos materiais, emocionais. É permissão para simplesmente ser e não ter. Nós vivemos num dia a dia que nós só estamos acumulando. Ultimamente, a gente está acumulando mais cansaço do que outra coisa. A gente trabalha... Um dia eu vi uma pessoa falando que a gente parece um ponteiro dos relógios. Tem pessoas que é o ponteiro do segundo. Ele corre o dia inteiro, ele mexe para cá, ele mexe para lá e nada acontece. Quando você olha para a hora, ainda continua a mesma coisa. Outras pessoas são o ponteiro dos minutos. Mexe para cá, mexe para lá, faz uma coisa ou outra e o tempo já passou. E outras pessoas são os ponteiros da hora. Ela não pode se movimentar que o dia acaba. Então, nós estamos nessa correria e nós precisamos guardar o momento para a gente. Essa é uma qualidade dos bons espíritas. A partir da simplicidade, desenvolve-se a generosidade e o compartilhamento. Tudo que nos foi dado pode ser tirado. Nada disso aqui é nosso. Quando nós conseguimos comprar um carro, nós conseguimos um tempo de usar ele enquanto nós estamos aqui. Os bons espíritas sabem que nós precisamos dividir. A dona Ângela estava falando, todo mundo quer ajudar. Quem puder, faça. Nós estudamos para sermos diferentes. Para ser igual ao mundo, nós continuaríamos no mundo. O espiritismo cobra essa transformação nossa. A caridade. A caridade é a virtude de amar ao próximo, como amamos nós mesmos. A atitude de agir com quem precisa, sem interesse e esperar nada em troca. Fazemos o bem pelo bem. Fazemos o bem porque isso nos faz bem. Sabe, o espírito tem que se libertar de uma coisa chamada julgamento. Nós julgamos as pessoas sem pisar nas pedras que eles pisaram. Nós sentamos no nosso sofá, lemos uma notícia e ali nós decidimos a vida daquela pessoa. Pisa na pedra que ele está pisando. Faça o caminho que ele está fazendo. Há muito tempo atrás eu vi uma reportagem onde uma mãe, ela abandonou três filhos na central do Brasil e ela ficou olhando de longe para ver quem ia pegar as crianças. Aquilo foi um alvoroço na mídia. Aquilo condenar, ela já saiu de lá. Nessa hora, identificam. Já saiu presa, respondendo o processo. E depois ela disse que por muito tempo as crianças vinham passando fome. As pessoas que ajudavam, ajudavam por um período, mas no outro dia chegava. Chegou o período dela dar bebida alcoólica para que as crianças pudessem dormir sem sentir fome. Então, aquilo era um desespero. Na hora que ela estava com as crianças, o alfanato não quis pegar, assistente social virou as costas, mas na hora que apareceu na mídia, juntou 200 milhões de brasileiros para julgar. Então, nós temos que tomar cuidado com o julgo. O próprio Cristo disse, o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. A gente tem que se colocar, isso chama-se empatia. Nós temos que nos colocar no lugar dos outros. Como seria nós? Como seria eu naquela situação? O que eu teria feito? Sabe? Então, nós nos tornamos bons espíritos e passamos a viver a caridade. E passamos a viver a humildade. E isso é legal porque todos nós aqui estamos tentando praticar isso. E não é fácil, não. Isso é muito difícil. Sabe? Transformar, a transformação interior, ela é muito difícil. Muito. O dia que vocês tentarem fazer um regime, todo mundo chama para churrasco, cervejada liberada, refrigerante. Mas você estava na boa, ninguém chama. De uma hora para outra. Mudar é muito difícil. Nós vamos entrar em algumas categorias dos espíritos. Até Kardec fala isso. Ele qualifica, ele separa um pouco para o estudo. De que tipo de espíritas somos nós. Cada um agora, ele vai puxar na sua mente e ver como é que ele se sente nessas qualificações, nesses estudos. Porque isso é uma coisa íntima. Eu poderia perguntar a cada um de vocês, como é ser espírita? Como é crer numa coisa? É assim que você vê que a ciência te dá respostas. É lógico. E não é um dogma de fé. Sabe? Esses dias eu vi num papel dizendo lá que nós falamos idiomas diferentes. Porque na torre de Babel, houve uma guerra enorme lá. Deus destruiu a torre de Babel. E as pessoas começaram a falar idiomas diferentes. E cada um se agrupou pelos idiomas. Cara, não bate. Foi legal. Eu li o papel. Eu estava vendo o papel na rua. Mas não bate. Então, isso é um dogma de fé. Nós vamos acreditar porque falaram que tem que ter fé. Espíritas experimentadores. Os que creem simplesmente nas manifestações. Espiritismo é apenas uma ciência de observação. São as pessoas que acreditam na mediunidade. Elas acreditam na comunicabilidade dos espíritos. Mas na parte moral, elas não mexem. Elas acham que podem sentar aqui e de uma hora para a outra vir a comunicação de um parente. De um filho. Então, elas gostam. São pessoas que falam assim. Ah, você é de centro de mesa? Sou. Branca. Agora é, porque antigamente era preta a nossa mesa lá dentro. Mas assim, não estudam. Chamam. E a gente tem que se qualificar como espírita kardecista. Para não achar que somos de umbanda. Então, são pessoas que creem simplesmente nas manifestações dos espíritos. Que eles existem. Que estão aí. Que as coisas que somem dentro de casa são longuinho. Vai dar três pulinhos. Eu já vi minha filha pular para tudo quanto era lado quando tal das coisas sumiam. Um tal do som longuinho. Então, acreditar que o sol é quadrado não vai deixar de ter os efeitos do sol. Mas nós precisamos entender como ele funciona. E essas pessoas aqui não. Elas só acreditam nas manifestações. Elas só acreditam no mundo espiritual porque acreditam, mas sem lógica nenhuma. Espíritas imperfeitos. Compreendem sua parte filosófica. Admiram a moral, daí decorrente. Mas não a praticam. Naquela novela, A Viagem, tinha um... Eu não sei o nome de ator, mas tinha um ator ali que ele era um médico. Isso aí eu lembro. E ele fazia parte de um centro espírita e ele instruía as pessoas ali. Eu sei que um dia eu vi uma reportagem dele dizendo assim, que ele nunca viu uma coisa tão linda quanto a doutrina espírita. Ele queria ser espírita, porque aquilo batia com uma lógica de uma perfeição, aquilo encaixava. Ele não conseguia viver, porque ele sempre foi de outra religião. Então ele teve que estudar o espiritismo para incorporar o personagem. Mas ele dizia que aquilo era de uma lógica. Aquilo batia num raciocínio, fazia sentido tudo aquilo que ele estava lendo. E ele queria muito ser espírita e aplaudia as pessoas que eram espíritas, por convicção. Então, pessoas inteligentes que batem a primeira vez com o livro dos espíritos, com o espiritismo, não tem como dizer que isso é charlatanismo. Aí vem falar sobre a gente. Os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Admiram a moral espírita, a praticam, a caridade é sua regra de conduta. Isso é o que nós todos aqui tentamos fazer diariamente. E a gente se cobra cada vez que a gente vê isso, porque a moral espírita, ela tende a nos puxar todo dia um pouquinho mais. É como se fosse um cabresto, porque nós temos que seguir a linha de uma moral. Nós somos cristãos. Nós, os espíritas, nós não batemos palma pelo Cristo, pelo seu sofrimento, pelo calvário. Nós batemos palma pelo Cristo é pelos ensinamentos que ele deixou para a gente. É a transformação da vida, é a transformação moral, sabe? É isso que faz a diferença de ser um cristão. Porque ter um crucifixo bem grande aqui não quer dizer nada. Agora, seguir o Cristo, seguir a mensagem que ele deixou para a gente, tem uma passagem do Cristo que um jovem interpela a ele, diz, Senhor, o que eu posso fazer para conseguir o reino dos céus? Ele falou, vá, vende tudo o que tem e me segue. Ele falou, bem, deixa para a próxima, não sei, não vai dar para fazer agora não. Porque se desprender dos bens materiais, o próprio Cristo não queria isso. O próprio Cristo só queria o tentá-lo. E ele realmente caiu. Não era isso que ele queria fazer. E a gente aqui, ninguém está cobrando isso. Nós estamos cobrando a nossa transformação moral. Quem era a gente antes de ser espírita? Depois que nós passamos a ser espíritas, de convicção, de sentar aqui, como é o nosso trato com as pessoas? Como é em casa? Como é no trabalho? Essa é a diferença dos verdadeiros espíritas cristãos. Espíritas exaltados, que aí vem logo, ainda está dentro da qualificação do estudo de Kardec. Levados pelo entusiasmo exagerado, são iludidos pelos espíritos mistificadores, espécie mais nociva do que útil à causa espírita. São aqueles espíritas que eles incorporaram todo o ensinamento e de uma hora para outra, eles se deixaram, eles se perderam que deixar levar por outros espíritos, deixar os espíritos guiarem a sua vida. Tem um trecho que pergunta, os espíritos interferem em nossa vida? Mais do que suponho. Mas o livre-arbítrio de aceitar ou não é nosso. Porque se um espírito chega para a gente e nos induz a pular de um prédio, ele pode fazê-lo, mas quem vai dar o passo do pulo é você. Então tem espíritas aí que perderam essa noção e estão pregando as coisas bizarras dentro do espiritismo. Esses dias eu vi uma reportagem rapidinha, uma pessoa lá estava dando, numa reunião mediúnica, e de uma hora para outra eles começaram, dentro de uma reunião mediúnica, mediunizar os animais. Então tinha a reunião mediúnica que era para atender os desencarnados e tinha uma reunião mediúnica que era para atender os animais. Cara, não tem como. Não é assim que funciona. Está lá no livro dos médicos, os animais quando desencarnam, ele automaticamente reencarna. Ele não fica na erraticidade. Ele não fica no plano espiritual. Qual o ponto que esses espíritas não leram isso? O que adianta pregar para o espírito de um cachorro sobre Jesus? Então esses espíritos, como diz ele aqui, ele faz mais mal à causa do espírito. Isso faz a gente virar chacota. Sabe? Esses espíritos ainda pregam isso na televisão. Então, nós estamos aqui estudando essa parte. Esses espíritos realmente não são muito bem vistos porque realmente seguem espíritos mistificadores, espíritos que trazem a suposta verdade. Esses dias uma amiga nossa estava falando com a gente que ela tem uma conhecida, olha, e todo dia de manhã, antes dela sair para trabalhar, ela psicografa o que ela deve fazer o dia inteiro. Se for verdade, ela está deixando o espírito guiar a vida dela? Vai saber quem é que está escrevendo aquilo para ela? E ela está acreditando que é o anjo da guarda? Então, Kardec vem tirar isso da gente. Kardec vem colocar nas costas de cada um a sua responsabilidade. Vamos parar com esse negócio de achar que o plano espiritual está nos carregando no colo. A gente que não abre a conversa com eles, não. A gente que não entra em oração. A gente que não entra em prece. Orai e vigiai. Para ver se a gente vai conseguir alguma sintonia. O Espírito verdadeiro e sincero reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Tudo isso aqui, nessas pequenas frasezinhas, somos nós no dia a dia. A gente tenta o máximo possível não acertar o calcanhar do outro. Sabe? Não acertar a ferida da outra pessoa. A gente está tentando domar as nossas más inclinações. Um dia, num preparo de ambiente, tinha uma frase lá que dizia assim, os seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. E as suas atitudes revelam o real lugar que você ocupa no mundo. Então, vejamos como é que a gente pensa. Vamos vigiar o nosso pensamento. Sabe? Vamos vigiar, além dos nossos pensamentos, as nossas atitudes. Poderíamos fazer diferente? Vamos fazer diferente. Uma vez uma amiga falou para mim que a vida, no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Não posso, não quero e não devo. Se uma dessas três frases entrar na sua vida, não faça porque vai dar errado. Posso fazer? Posso. Quero? Não. Então, para. Posso fazer? Posso. Quero. Devo? Não. Não devo. Então, para. São guias que a gente tem no nosso dia a dia. Porque, acima de tudo, mais do que fazer mal a gente, que já é uma coisa ruim, é fazer mal ao próximo. Sabe? E, às vezes, esse próximo está tão próximo que, para a gente corrigir essa situação, passa uma encarnação e a gente não consegue corrigir isso. Sabe? Poderíamos ter feito diferente? Então, vamos mudar isso. As coisas não mudam. Nós mudamos. Nós é que temos que parar. Nós é que temos que perceber que, se a gente esperar o mundo para que o mundo modifique isso, o mundo passa, ele continua do mesmo jeito e a gente vai embora. A gente vai embora. Esperar que nós tenhamos uma política mais honesta, uma justiça mais não sei o quê, nós temos que olhar para a gente. Se a gente vier a desencarnar hoje, tá? Num avião com 200 pessoas, pode ter certeza, não vai ter caos do outro lado. Cada um vai ser atraído pela sua frequência para onde lhe convém. Então, nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Nesse meio de termo aí, é que vai determinar o que a gente vai levar. Tempos atrás eu vi um filme muito legalzinho, o camarada de uma outra religião, a mulher desencarnou e ela chegou do outro lado, veio receber uma entidade e tinha uma balança enorme. Aquela balança ia pesar tudo o que ela fez na vida. E só que de um lado de uma balança, tinha uma pena enorme. E nisso vieram as pessoas trazendo sacos, malas, do que ela tinha feito. Ali ela abriu o sorriso. Uma pena com vários sacos, daquele ela estava bem. Quando colocaram tudo em cima da balança, a balança nem mexeu. Nem mexeu. E ali bateu um desespero nela. Aí ela falou, mas como pode? Eu vou para o inferno. Ele falou, calma. Calma que a coisa está boa para o seu lado. Ele falou, mas boa? Nem mexeu. Ele falou, pois é, a maioria das pessoas abaixam a pena. As pessoas chegam aqui e a pena pesa mais? No teu caso nem pesou mais? Está bom para você. Ali desenrola a história. Mas esses somos nós. O que a gente vai levar para o outro lado? Quem vai chorar pela gente? Sabe? Porque daqui uns dias seremos só uns nomes nos túmulos. E isso se não for cremado. Porque nem isso seremos. Então, quem é que vai orar? Quem é que quando lembrarmos da gente vai fazer uma prece? Essa é a diferença de tudo. Tem um trechinho aqui, e sempre me causava estranheza. Quando as pessoas eram espíritas, praticavam com a gente, estudavam e tal, e de uma hora para a outra ia para outra religião. Eu pensava comigo, o que ela viu que eu não vi? O que ela percebeu que era hora de sair e eu fiquei? Porque, caramba, a gente estudava a mesma coisa, a gente tinha a mesma ideia, tinha a mesma consciência, e de uma hora para a outra ela está em outra religião, pregando totalmente o contrário do que a gente estudava. Aí, no estudo daqui, só uma frasezinha, ele diz assim, São, afinal, espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionaram no caminho, ou se distanciaram dos seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia do que dos que participam da fraqueza ou das suas prevenções. Ou seja, chegou um determinado momento que ela estacionou, ela não queria, ela não quer progredir aquilo. Ela sentiu falta de pessoas que pensavam como ela. É isso que você começa a ver. Porque chega uma hora, nós dois estamos na quinta série, eu vou para a sexta, e o outro continua na quinta, mas por quê? Porque a quinta série nunca saiu dele, a gente vê isso na internet, a quinta série nunca sai do homem. Assim, então essas pessoas, elas gostam daquele tipo de pensamento, elas não querem mudar. Sabe? Às vezes eu brincava com as pessoas, eu queria ser de outra religião, porque eu chegava para Deus e falava, Deus, olha só, eu cometi um pecado. Eu faço o seguinte, eu te dou 10, te dou 20, 30, e o Senhor me dá a bênção. Olha como seria mais fácil. Eu vou ali, pago uma promessa, eu vou daqui a conselheira de joelhos, e aí eu tenho a bênção feita. E ainda, ainda tenta enganar Deus, eu pego o carro, tiro o banco, ajoelho ali, peço alguém para dirigir. Sabe? E no final disso tudo, Deus vai me dar a bênção. Como isso é fácil? Depois que nós vimos a Sueli fazendo palestra aqui, e dizendo que na casa do Senhor, não se doam frutos, só se doam sementes, que você tem que plantar a semente, criar uma árvore, cuidar dela, para que ela dê os frutos, então não vai adiantar. Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu vi uma moça falando com a outra lá na porta da minha loja, que ia ter uma fogueira, e ela tinha que colocar o nome dela naquela fogueira, porque ela ia ser abençoada. Ela falou, mas eu não tenho, quanto que é? Ela falou, 300. Ela falou, eu não tenho. Ela falou, vende sua máquina. Vende sua máquina de lavar. Mas, quem é que vai comprar? Ela falou, eu compro, para te ajudar. Então, ela falou, mas, você pega lá em casa? Pega, eu coloco lá o seu nome lá, então, está feito o negócio. cara, não vai vir bênção. Não é por aí. Sabe? Não funciona assim. Quando Jesus expulsou os vendilhões dos templos, não era o camarada que estava vendendo uma camisa. Não era um camarada que vendia água. Sabe? Vendia um celular. Não era isso. Era o camarada que estava vendendo milagres. Era o cara que estava vendendo a cura. Sabe? Era o cara que vendia um óleozinho de 100 reais, porque você vai ser ungido. Esses eram os vendilhões do templo. Não eram os comerciantes. Porque comerciante tem que viver. Ah, me dá uma garrafinha d'água. Ah, me dá isso. Agora, vai vender milagre? Sabe? Como se nós aqui vendêssemos. Quer falar com um parente? Ó, 50 reais é uma psicografia, hein? E se for de gente famosa, 500. Não funciona. Não é assim que funciona. Pois é. Esse é o nosso dia a dia. Cara, nós somos tentados para tudo quanto é lado. Nós temos o nosso, demôniozinho, e nós temos o nosso anjinho. Faz, faz. Não, não faz. Não faz. Faz sim, cara. Ninguém está vendo. É só uma vez. Olha só, isso não vai dar em nada. Aí vem o outro e diz, pelo amor de Deus, você acabou de sair do centro espírita. Sabe? Um dia chegou um senhor, para mim, há muito tempo atrás ali, e falou assim, posso tomar o passe? Falei, amigo, fica à vontade. Mas eu acabei de fazer sexo. Eu falei, amigo, fica à vontade. Não foi com a minha esposa. Falei, amigo, olha só, é lá dentro o passe, você vai, faz a sua prece, quem vai determinar o que você precisa, são os espíritos. isso aqui, estava matando ele. Por quê? Porque ele julgou que ele fez algo errado. E aquilo estava fazendo o dia dele um inferno. E ele veio tomar o passe, como se aquele passe fosse livrar ele. Mas não sou eu, não somos nós que julgamos isso. Às vezes as pessoas sentam para o passe e acabam não recebendo nada. Isso é merecimento. Ou já estamos aqui sentados, assistindo uma palestra e já estamos sendo tratados. Sabe? Então, isso aqui é o nosso dia a dia. Nós somos tentados a toda hora. Às vezes, no serviço que a gente está, a gente é tentado a fazer as coisas erradas para tirar um dinheiro daqui, tirar um dinheiro dali, uma situação daqui, uma situação dali. Sabe? Essa é a diferença dos bons espíritas. É a transformação do seu ser e não do seu ter. E isso aqui nos implica. Deixei uma página em branco de proposital. porque isso aqui, essa história, ela pode ser escrita a qualquer momento por nós. Não tem uma fala, não tem nada. A sua atitude quando sairmos daqui vai escrever essa página. Amanhã cedo, quando nós acordarmos, fizermos a nossa prece, vai escrever essa página. então, essa página em branco, ela vai ser sempre reescrita. Sempre. Porque enquanto encarnados nós estivermos aqui, nós temos a chance de preencher isso aqui com coisas legais, com mensagens legais. Então, essa é uma diferença da gente poder aqui mudar a nossa vida. Tem tantas coisas aqui na parte do Evangelho. um dia eu vi um médium chamado Gasparetto, já desencarnado, dizendo que tinha que acabar com o Evangelho porque ele era um livro deprimente. Deprimente para ele que não conseguia tentar modificar a vida. Porque isso é uma lição de vida. Está aqui mostrando para a gente o que é ser humilde, caridade, benevolência, indulgência. E ele vem chamar isso de medíocre? Então, essa transformação, ela está aqui. Cada um reescreva a sua página. Cada um coloque na sua mente o que eu falei para fulano ontem que eu não precisava ter falado aquilo. O que eu fiz que eu poderia mudar? Sabe? E agora, com essa época de Natal, as pessoas, elas estão mais propensas a essas mudanças. Sabe? o clima é de perdão, é de amor, é de não sei o que. Que cada um reescreva essa página. Isso aqui faz uma diferença porque não existe um destino. Nós não estamos predestinados a falir. Não existe isso. Uma vez que nós estejamos aqui, Deus disse a você, está aqui, escreva a sua página. Chega. Se você achar que vai chegar com a bolsa que não vai abaixar aquela pena, modifique. Sejamos diferentes, sejamos uma nova pessoa, tá? Contudo, uma coisa fica de lembrança para a gente. Nunca desista, gente. Porque quando a coisa estiver ruim, que não tem mais para onde ir, o sapinho segurou o pescocinho dele ali e falou, eu não vou descer. Não vou descer. Então, a gente não pode desistir. Entregar os pontos. Pessoas contam com a gente. A gente conta com a gente. Sabe? A gente veio aqui, a gente pediu tanto para reencarnar, a gente pediu tanto uma chance para poder estarmos aqui e fazermos a diferença que essa que essa é a hora. O nosso tempo está acabando. Hoje, nós temos eu 50 anos de vida. Não, não, não tenho 50, eu já tenho menos 50. Se for para eu partir com 55, está acabando o meu tempo. Então, essa é a diferença. Não desistamos. Procuremos, venhamos aqui, cara, se tenhamos algum problema de saúde, tenhamos fé, vamos tomar passe, vamos procurar um médico. Sabe? Tem problemas que não tem como a gente solucionar eles. O que que a gente faz? Para, respira, faz uma prece e nós vamos pedir a Deus que ilumine o nosso coração. Essa é a diferença de quem conseguiu entrar para uma religião espírita. Ninguém aqui veio sentar aqui para fazer um pacto com Deus. sabe? Ninguém veio aqui para fazer um pacto com o demônio. Ninguém veio aqui para isso. Nós viemos para nos instruirmos, sermos pessoas melhores e tomar as atitudes certas no nosso dia a dia. A diferença dos bons espíritas é que nós temos o auxílio dos espíritos, do nosso anjo da guarda. Nós não estamos largados aqui sozinhos. porque é muito difícil nisso tudo a gente sentir assim uma que estamos sozinhos e nós não estamos. Às vezes problemas que são imensuráveis. Tem as pessoas aqui no centro, pode vir, bater um papo, dividir o problema. Querendo ou não, nós somos uma família, nós comungamos das mesmas ideias, dos mesmos sentimentos. Eu tenho impressão que quando a gente desencarnar, fala, você não era lá do centro? Pois é, eu também era. Por quê? Nós somos da mesma família universal. E aqui, sendo a nossa casa, comungando dessa ideia do espiritismo, venham, conversem com a gente, Dona Ângela, tome um passe, uma água fluidificada. e se a gente gostou, quer modificar isso, traga os amigos, traga a família, se não gostou, traga os inimigos, vamos quebrar com eles. Então, assim, vamos fazer a diferença disso tudo. Vamos sair daqui hoje um pouco melhor do que nós chegamos. Tá bom? Uma boa tarde para vocês e que o Papai do Céu ilumine nossos caminhos. Tchau. Tchau.